olá seja bem vindo ao canal e se você gosta de ciência e astronomia se inscreva e se gostar do vídeo de hoje deixe também o seu like compartilhe e deixa o seu comentário um enorme planeta escondido nos confins do sistema solar um misterioso planeta que os cientistas da nasa estimaram que poderia ter uma massa de cerca de 10 vezes a da terra e que em média levaria de 10 mil a 20 mil anos para fazer uma órbita no sol evidências estão sendo montadas influências sutis poderiam explicar e confirmar a sua existência as primeiras provas do planeta x vieram de um artigo publicado em janeiro de 2016 pelos astrônomos planetários constantine e mike brown ambos do instituto caltech onde disseram que uma estranha inclinação do nosso sistema solar poderia ter relação com o planeta 9 o sol ele gira em torno de um eixo onde os pesquisadores descobriram estar inclinada cerca de seis graus em relação a uma linha perpendicular aos planetas do nosso sistema solar que é o disco plano ao redor do sol em que se encontra todas as órbitas dos planetas e essa mudança não é normal um mundo que ainda não foi visto mas tem um impacto gravitacional que pode ser detectado através da interação com os objetos do nosso sistema solar há pelo menos seis objetos conhecidos no cinturão de kuiper que vem chamando a atenção cientistas já tinha identificado um grande desequilíbrio nas órbitas desses objetos celestes no cinturão de kuiper onde perceberam uma inclinação de 30 graus abaixo do plano orbital do sistema solar e para quem não conhece o cinturão de kuiper é o nome dado a um conjunto de asteroides situados um pouco além de netuno e os objetos pertencentes ao cinturão de kuiper são classificados como objetos transnetunianos como sedna plutão eris e mais de 800 objetos já observados simulações computacionais que inclui o planeta 9 como parte do sistema solar mostrou que deve haver mais objetos inclinados em relação ao plano solar e nenhum outro modelo pode explicar essas estranhas órbitas de alta inclinação os astrônomos veem cada vez mais evidências de um invisível nono planeta cientistas estão usando o telescópio subaru no observatório do havaí para tentar detectar esse planeta hoje o subaru é o melhor instrumento para detectar objetos escuros e extremamente distantes perdidos no espaço a influência desse planeta no sistema solar ocorre sutilmente em uma escala de tempo muito longa e durante esse longo período o planeta x para alterações mas não há ponto de sair de sua órbita e entrar no sistema solar interno causando destruição à terra o que pode acontecer ele empurrar alguns cometas ou asteroides para as órbitas mais elípticas enviando-os para dentro do sistema solar vários cientistas em todo o mundo estão certos que há um nono planeta devido a várias alterações no sistema solar assim como aconteceu no passado devido às alterações observadas os cientistas pode descobrir outros planetas no sistema solar como netuno lutão e outros astros espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se gostou já sabe deixa aí o seu like o seu comentário e compartilhe esse vídeo com suas redes sociais e se ainda não é um inscrito se inscreva e venha ser também um lulunauta e hoje deixe um grande abraço aí para alexandre oliveira lucivan lima david martins de boa hora no piauí toé batista de portugal kelvin lima e para a galera de santarém no pará daniel lucas e para seu filhinho aí guilherme de ceilândia distrito federal ederson campos nilton castelo cristiano alves de são leopoldo rio grande do sul vanderlei judisson isabel de mugidas cruz e são paulo e para e sua linda filhinho ana luísa um grande beijo aí pra você muito obrigada por me acompanhar até aqui e nos encontramos no próximo vídeo tchau 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 tchau